Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltando aqui depois de muito, muito tempo, eu trouxe hoje uma reforma de bebê de silicone, essa bebezinha aqui ela é feita de um silicone extremamente macio, marshmallow mesmo, olha só que legal o efeito que dá quando a gente aperta, olha o rostinho dela, bem molinho, dos mais molinhos que eu já mexi, ela está vindo aqui para fazer uma reforma, esse kit não foi feito por mim, não sei exatamente quem foi que fez, mas eu vou reformar ela, olha só gente como é realista né, as mãozinhas e tudo, o problema dela é o seguinte, aqui embaixo do braço, tá vendo? Esse corte aqui foi eu que fiz tá gente, porque eu tava avaliando o material, mas eu vou fechar ele, então ele tá com esse aspecto esbranquiçado, porque ele rasgou embaixo do braço né, e foi uma criança que rasgou, e aí houve uma tentativa de reforma aqui utilizando super bonder, só que super super bonder não cola silicone, e ficou desse jeito, e aí aqui, deixa eu ver, embaixo do outro braço também tá com problema tá gente, tá vendo gente, não tanto, mas também tá, e ela também tá com um pequeno probleminha aqui neste pezinho aqui, que tá rasgando, tá vendo? Não são problemas graves né, são pequenos problemas, o resto tá em boas condições, tá vendo? Muito, muito bem feito, é um outro probleminha que tem, que a mãe dela não chegou a me avisar, mas eu percebi na hora que chegou, o olhinho aqui, ele tá com um rasgadinho né, então eu vou consertar aqui esse pedacinho e é isso, é conserto debaixo do bracinho, do outro bracinho, no pé e esse olhinho, eu vou ver também se eu consigo, olha só a boquinha dela com a língua gente, é muito fofo olha, depois eu vou, que ela estiver pronta, eu vou fazer algumas filmagens para vocês verem e tudo mais, como é que é o manuseio com ela, o pescocinho ó, tem uma ruguinha, eu achei interessante a textura da pele, tá vendo? Que a pele ela tem uma textura ó, e aí eu vou fazer isso, vou furar a orelhinha que a mamãe dela pediu, ela não tem furo na orelha, e vou fazer a francesinha nas unhas, porque ela não tem muito, tá vendo? Que ela tem bem pouquinho e o que tem tá saindo, tá desgastando, então eu vou dar uma arrumada nisso, deixa eu ver aqui no pé dela também tá precisando, então eu vou dar uma reforçada nessa parte dos pezinhos e eu queria mostrar para vocês uma curiosidade que ela tem. uma manchinha em forma de coração aqui atrás ó, é tão mole que dá para puxar a pele. Ó, achei muito fofinho, tá bom? Aqui está, passaram-se mais ou menos uns dois meses, e aqui estamos nós. Eu terminei a reforma, vou mostrar para vocês tudo que eu fiz. Então, ó, debaixo do bracinho dela, eu consertei, vocês lembram como é que tava? Agora tá bem lisinho, desse lado também tá bem lisinho ó, não tem mais. aqui no pezinho, ó, também sumiu todo aquele quebrado que tava aqui rasgado, e eu coloquei as unhas dela, tá vendo? E alguns cabelinhos, pelinhos grudados, tá gente? Isso é normal. Ó, fiz a francesinha da unha dela aqui bonitinha, que fica tanto nas mãos quanto nos pés. Ó, acrescentei só um tiquinho mais de cabelo, acho que não vai dar para perceber muito. Fiz o redemoinho aqui atrás. A mamãe dela pediu para eu colocar um pouco mais de cor nos lábios, então eu deixei um pouquinho mais vermelhinho. Os brinquinhos ela também pediu para eu colocar. Eu ia colocar cílio, gente, mas eu optei por não colocar, porque como o material é muito macio, muito mole, eu achei que os cílios iam acabar caindo, e a mamãe dela, ela gosta de fechar os olhinhos dela, né? Dá para fechar, dá para abrir, então tem muita movimentação, eu achei que não ia dar certo e ia acabar caindo. Então, eu deixei assim mesmo como tava, tá bom? Agora eu vou dar uma viradinha nela para vocês verem atrás. E aqui está, gente, ó, tá bem lisinho, ó, sumiu todo aquele rasgado, tanto de um lado quanto do outro. Por ela ser muito mole, gente, ela enruga quando a gente aperta ela assim, menos essa parte aqui, pelo fato de eu ter feito o conserto, é um tipo de silicone diferente, mais rígido, para a gente poder fazer esse tipo de reparo. Então, fica uma textura um pouquinho diferente aqui, mas mal dá para reparar, ó, ela é bem macia, essa boneca. Quando mexe ela, enruga, né, fica parecendo pele mesmo, é bem legal, ó. E esse coraçãozinho aqui, que é um charme, acho que deve ser uma marca registrada da artista que fez, eu achei isso bem legal, gente. Essa ideia de colocar uma marquinha. Bom, e é isso. Agora eu vou, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar alguns cuidadinhos com ela, colocando uma roupinha, só para se despedir dela, tá, gente? Porque ela não vai voltar aqui para o meu canal, eu espero, né, espero que não tenhamos necessidade de vê-la novamente. Pera aí, deixa eu passar aqui. E é isso. Ó o pezinho, que gracinha, gente. Ó o pezinho, que gracinha, gente. E é isso. Amém. 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 Amém.